Olha, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe documentaram aqui no Estado o primeiro caso no mundo da síndrome de Golanga-Barre associada à Covid-19. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a médica neurologista do Hospital Universitário de Alacaju e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFS, Liz Campos Ferreira. Professora, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Estado. Boa noite, Ivan. Obrigada pelo convite. É um prazer. Prazer é todo nosso. A primeira pergunta para a senhora, o que é isso que eu falei agora de Golanga-Barre? Então, o que é Golanga-Barre? É uma doença rara e o que acontece nessa doença é uma inflamação dos nervos e das raízes dos nervos que saem da coluna. E aí essa inflamação, ela é por um problema imunológico, um problema de imunidade, que ocorre um ataque a esse, tanto as raízes quanto aos nervos periféricos. Doutora, como foi feito esse diagnóstico nessa paciente? Então, é bacana responder isso, Gilvan, porque esse foi um caso que houve uma contribuição de várias instituições. Então, foi uma pesquisa que, só para você ter uma ideia, fomos em sete os pesquisadores e quatro instituições envolvidas. Então, a UFIS, a UNIT, o Hospital Cirurgia e o LACEN. Então, como é importante essa união de instituições para que a pesquisa possa acontecer. O diagnóstico nessa paciente específico foi porque ela tinha apresentado um quadro prévio de uma diarreia, de dor abdominal, um quadro gastrointestinal. E aí, por conta do contexto da pandemia, foi feita a pesquisa do vírus, do SARS-CoV-2, por PCR, e veio positivo. E aí, menos de uma semana depois, poucos dias, ela começou a apresentar um quadro de fraqueza muscular, que foi, começou nos pés, nas extremidades e foi subindo. Quando ela deu entrada, 48 horas depois do início dos sintomas neurológicos no hospital, ela já tinha, já estava sem conseguir andar. Então, com esse quadro neurológico de fraqueza muscular, e diante de uma paciente com um quadro recente de infecção gastrointestinal, nós pesquisamos a COVID-19 pelo PCR, na nasofaringe, que veio positivo, e em seguida pesquisamos no líquor, que é o líquido que circunda o sistema nervoso central, que também veio positivo, veio a presença de material genético, de RNA viral, no líquor. E qual foi o tratamento aplicado, doutora? Foi imunoglobulina. É uma infusão, pela veia mesmo, infusão venosa dessa medicação, que a gente chama imunoglobulina humana, e o que ela faz é, ela se liga a essas partículas, esses antígenos virais. E aí, na hora que essa medicação se liga aos antígenos virais, impede que os nossos sistemas imunológicos, os nossos anticorpos, eles se liguem. Então, eles competem, eles se ligam primeiro, e isso permite com que não haja esse, haja uma redução na gravidade desse ataque. Tem alguma coisa a ver com a COVID-19, em termos assim de sequelas? Então, é uma das manifestações neurológicas da COVID-19. Por que foi interessante esse trabalho? Porque foi o primeiro identificado no mundo que conseguiu provar essa relação direta, pela presença do material genético do vírus, causador da COVID-19, no líquor da paciente. Então, a gente conseguiu provar que foi o vírus o causador direto do quadro neurológico dela. Com o surgimento de variantes mais graves, doutora, há a possibilidade dessa síndrome de Guillain-Barré ser mais perigosa, mais aparecer com mais intensidade, com mais frequência? Veja, é uma doença rara. A possibilidade dela aparecer sempre vai existir. pode estar relacionada a quadros de infecção viral, por exemplo, que não necessariamente é o SARS-CoV-2, pode ser outros vírus envolvidos. Mas, dentro do nosso contexto de pandemia, com a infecção sendo uma pandemia tão difundida entre a população, pode acontecer, sim, a gente não tem esses dados para afirmar isso, mas pode acontecer um aumento na incidência. Isso é possível. E pode também aparecer no sistema neurológico do paciente, não é, doutora? Isso. As manifestações neurológicas da COVID-19 são diversas. Então, pode ter tanto problemas no sistema nervoso central, cérebro e medula, quanto também no sistema nervoso periférico, que são os nervos, as raízes, até mesmo problemas musculares podem acontecer. Então, toda vez que a gente está diante de uma infecção nova, como é a COVID-19, a gente fica atento ao surgimento de manifestações para a gente ver se consegue provar uma associação, como sendo um fator causal ou não. Nesse caso, a gente conseguiu. Diante disso tudo que a senhora falou aí, quais são as... A preocupação, naturalmente, é a primeira coisa que pode acontecer. Mas as suas orientações, justamente, nesse caso. Então, o que é importante? É o reconhecimento precoce. É saber que existe e saber que há essa possibilidade. Então, quando você está diante de um paciente que tem uma fraqueza muscular que está piorando ao longo do tempo e uma fraqueza muscular que surge de uma maneira mais aguda, de uma maneira mais rápida, o ideal é que se procure atendimento médico hospitalar com a maior rapidez possível, para que ele possa ser diagnosticado e tratado. Bom, doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu falei aqui com a doutora Liz Campos Ferreira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Sergipe. Muito obrigado pela sua atenção aqui ao Jornal do Estado. E uma boa noite para a senhora, viu? Boa noite.